Olá, tudo bem com você? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a todos da sua família, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu sou o pastor Ederson Vieira e eu quero, aqui nesta oportunidade, neste momento de fé, estou orando a Deus em favor da sua vida. Eu quero orar por você, que é vítima de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de obras de vudu e de encantamentos. Eu quero, nesta oportunidade, neste momento de fé, estar clamando a Deus em favor da sua vida, para que o Deus Altíssimo venha desfazer as amarras da bruxaria e da macumba. Eu tenho certeza que o Todo-Poderoso, na sua bondade, no seu amor, na sua infinita misericórdia, vai honrar a minha fé, a sua fé e todas as amarras serão quebradas, serão desfeitas, serão cortadas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. A palavra, a Bíblia Sagrada, ela diz, ela declara que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu creio absolutamente nas promessas da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai nos honrar. E todos os laços, tudo aquilo que foi lançado contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua vida sentimental, contra a sua felicidade, contra a sua saúde, contra a sua alegria, contra a sua vida financeira, profissional, será quebrado, desfeito e cortado pelo sangue de Jesus. Porque esse Deus, aleluias, cuja presença estamos, é um Deus maravilhoso, é um Deus que se compadece, é um Deus que usa de misericórdia e nessa oportunidade, Ele vai se compadecer de cada um de nós. Deus, vai ouvir as nossas orações, vai dar ordens aos teus anjos ao nosso respeito e todos os males vai cair por terra e todos os males serão repreendidos no nome de Jesus. E todas as amarras, principalmente as amarras da bruxaria e da macumbaria, serão cortadas pelo sangue de Jesus e a sua vida, ela vai andar, a sua vida, ela vai prosperar no nome do Senhor Jesus para a glória de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz assim aqui em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8, na parte final deste versículo, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Nós sabemos que a macumba, que a bruxaria, que as obras de vudu e de encantamentos, é obra do diabo. Esse é o trabalho do diabo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz que o diabo, nosso adversário, ele viu roubar, matar e destruir. Mas por outro lado, Jesus ele veio para que eu e você tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Então eu e você vamos buscar o benefício das promessas de Cristo sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares, sobre todas as áreas das nossas vidas. Nós vamos se refugiar no Senhor nosso Deus e na força do seu poder. E o Deus Altíssimo, e o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nos concederá vitória no nome do Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus. Eu vou estar fazendo uma oração, você vai repetir o que eu falo em oração, amém? E logo depois eu estarei orando por você, para que Deus venha desfazer, para que Deus venha cortar todos os laços, todas as amarras da bruxaria, da margem a negra, da macumbaria pelo sangue de Jesus, o Nazareno. Diga-se comigo, Senhor meu Deus, nesta oportunidade, no nome santo de Jesus Cristo, eu peço a Ti meu Pai, perdão de todos os meus pecados, perdão de todos os meus erros, perdão de todas as minhas falhas, transgressões e iniquidades. Meu Deus, me perdoa e me justifica, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo poder da Sua Palavra, pelo poder do Seu nome, que foi exaltado, acima de todos os nomes. Meu Deus, me perdoa, quebra as amarras, Senhor, quebra as maldições, quebra os trabalhos feitos contra a minha vida, quebra as obras da macumba, da bruxaria, desfaça, Senhor, todas as amarras da bruxaria, da macumba, da magia negra, das obras de vudu, corta, desfaça e anula pelo sangue de Jesus Cristo, Oh, Nazareno, Oh, Deus Pai, Oh, Deus Filho, Oh, Deus Espírito Santo, eu chamo e invoco a força do Seu poder para que o Senhor venha cortar todos os laços da magia, todos os laços do encantamento, todos os laços da macumba, da vitiçaria, das obras de vudu e de encantamentos. Meu Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, desfaça, corta, anula, quebra todas as amarras, quebra, Senhor, as amarras da inveja, quebra, Senhor, as amarras do olho grande, do mau olhado, quebra, Senhor, as amarras da maldição, quebra, Senhor, as amarras da maldição hereditária. Meu Deus, pelo poder que há no nome, pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há no testemunho da Tua Palavra, afasta de mim todos os males, afasta de mim tudo aquilo que prejudica o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. afasta de mim, oh Deus, tudo aquilo que traz dano para a minha vida material, financeira, espiritual, sentimental e psicológica. Meu Deus, afasta de mim a inveja, afasta de mim a falsidade. meu Deus, livra-me, Senhor, de toda a arapuca do inimigo, de toda a emboscada do inimigo, de toda a cilada do inimigo. Livra-me, oh Deus, da glória, de todas as opressões espirituais, de origem juciferiana. Senhor, queima todo o mal, dissipa, Senhor, todos os males, meu Deus, dá ordens aos teus anjos, ao meu respeito, para me guardar, para me livrar, Senhor, em todos os meus caminhos. Seja comigo, oh Deus Altíssimo, nessa batalha espiritual, e me livra de toda a opressão diabólica, de origem juciferiana. Livra a minha vida, a minha casa, a minha família, e guarda-me, oh Deus, debaixo da tua sombra, debaixo das tuas asas protetora, e me livra de todo o mal. Me livra, Senhor, de toda a fúria do inimigo, pelo sangue de Jesus. Meu Deus, eu te aceito, como o meu protetor, salvador. Eu te aceito, eu aceito a Jesus Cristo, como o salvador da minha vida, da minha alma, e confesso a Ele, meu Deus, como o meu único e suficiente salvador. Meu Pai me lava com o sangue de Jesus, me purifica com o sangue de Jesus, e escreve, meu Deus, meu nome no livro da vida. Abençoa a minha casa, a minha vida, a minha família, seja sobre mim, e esteja comigo, aonde eu for, aonde eu pisar as plantas dos pés, seja o meu protetor, o meu guardião, o meu livramento, o meu socorro, bem presente, na hora e no momento da angústia, a minha salvação. Porque em ti, oh Deus, eu tenho depositado a minha confiança, a minha esperança, pelo sangue de Jesus, oh Nazareno, o Galileu das Nações. Meu Pai, meu Deus, a ti eu faço esta oração, na certeza, da vitória, do milagre, da bênção, do favor e da vida, que vem da parte do Senhor. Pelo sangue de Jesus Cristo, oh Nazareno, o Galileu das Nações, a raiz de Jessé e de Davi, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus, meu amigo, minha amiga, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, estamos em batalha, em guerra espiritual, e Deus vai honrar a nossa fé. Eu tenho certeza que a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus, sua vida vai andar. Eu tenho certeza que a partir de hoje, sua vida vai florescer, como floresceu a vara do sacerdote Arão, irmão e irmão de Moisés, da tribo de Levi. As bênçãos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, vai te alcançar, porque você tem buscado refúgio em Deus. e aqueles que buscam refúgio em Deus, alcançam no Deus Altíssimo, proteção, livramento e socorro bem presente na hora e no momento da angústia. Agora eu vou clamar, eu vou fazer uma oração revelada, uma oração inspirada pelo Divino Espírito Santo e Deus vai te tocar aí na sua casa. E algo maravilhoso vai acontecer no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Porque esse Deus cuja presença estamos é um Deus que te sara, é um Deus que te cura, é um Deus que abre portas e caminhos para você em todos os sentidos da sua vida. Se você crê nisso, coloque as suas mãos no coração e diga amém e diga graças a Deus e diga eu creio, eu tomo posse pelo sangue de Jesus, ô Nazareno. Vamos orar, vamos nesse momento falar com Deus. Ó Deus Altíssimo, ó Deus que estás entronizado entre os querubins e serapins, meu Deus é no nome do Senhor Jesus Cristo, ô Nazareno, que eu busco, que eu clamo a Ti em Espírito e verdade. Meu Deus, eu estou aqui nesta batalha espiritual, invocando o poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo em favor desta pessoa que tem sido vítima de macumba, de bruxaria, que tem sido vítima da inveja, do olho grande, do olho gordo e do mau olhado. Eu invoco o poder do céu, eu chamo a autoridade do Deus Altíssimo para que o Senhor, meu Pai, venha neste momento, nesta oportunidade, rasgar toda a cédula de maldição, toda a cédula de acusação contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher, pelo sangue de Jesus, ó Deus, corta agora as amarras da macumba, isso Senhor, corta as amarras da macumba, as amarras da feitiçaria da magia negra, as amarras das obras de vudu e de encantamentos, meu Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, corta, desfaça, anula, Senhor, quebra todas as amarras, desfaça os nó da macumba, desfaça os nó da bruxaria, desfaça os nó da magia negra, das obras de vudu e de encantamento, isso Senhor, desfaça todos os nó agora, vai cortando, ó Deus, vai cortando, ó Pai, pelo poder que há no nome no sangue de Jesus Cristo, é, meu Deus, foi feito um trabalho forte de macumba, ó Deus, para destruir a vida sentimental desta pessoa, foi feito um trabalho feito, meu Pai, para colocar loucura nesta pessoa, mas a larga distância, ó Deus, eu repreendo todo este mal agora, eu corto, anula e desfaço, pelo poder que há no nome no sangue de Jesus, eu declaro, meu Pai, eu declaro, meu Deus, pelo poder que há no nome no sangue de Jesus, o alvará de soltura para este homem, o alvará de soltura para esta mulher, eu decreto agora, a cura, a libertação, o favor e a vida sobre a vida deste homem, desta mulher, sobre a vida deste casal, sobre a vida de cada membro desta família, eu decreto a cura e a alimentação, eu decreto o favor e a vida, meu Pai, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, isso, meu Deus, vai tocando, neve, andar a vácia, toca, repou, andar a vácuí, na vida dele, na vida dela, vai tocando, meu Deus, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, toca no estômago dele, no estômago dela, Senhor, toca no estômago do meu Pai, desta pessoa que comeu algo consagrado aos demônios, vai tocando agora, Senhor, vai arrancando toda a sujeira, meu Pai, vai arrancando, Senhor, tudo aquilo que tem trazido mal para a vida dele, tem trazido mal para a vida dela, arranca todos os males agora, ó Deus da glória, do estômago deste homem, desta mulher, que esta pessoa, meu Deus, venha colocar para fora, que esta pessoa venha vomitar esse trabalho feito, isso vai saindo agora, macumba, vai saindo agora a obra de vudu e de encantamento, vai saindo agora a obra de bruxaria, saia pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, vai saindo pelo poder que há no nome o sangue de Jesus, o sangue de Jesus te repreenda a legião, o sangue de Jesus te repreenda a legião, sai da vida dele, sai da vida dela, sai dos pensamentos dele, espírito da angústia, espírito da tristeza, sai dos pensamentos dela, espírito da angústia, da tristeza, espírito da depressão, da síndrome do pânico, espírito da loucura, sai daí legião, espírito que oprime nas madrugadas, nas vigílias da noite, vai saindo agora, vai saindo agora, 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 pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, isso meu Deus, isso meu Pai, percorra agora, Senhor, a cada cômodo desta casa, a cada cômodo deste lar, deste apartamento, isso Senhor, venha fazendo uma limpeza espiritual agora, venha fazendo uma faxina espiritual agora, Senhor, conceda a cura, libertação, no corpo, na alma e no espírito, meu Pai, porque na araba fui, Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que liberta, toca no corpo físico dele, no corpo físico dela, toca no corpo físico desta criança, deste jovem, deste adolescente, toca no corpo físico desta pessoa, ó Deus, e traga, Senhor, a unção da cura e da libertação, porque Tu és um Deus que sara, porque Tu és um Deus que cura, aleluia, porque na araba fui, Tu és um Deus que liberta, meu Pai, e a Tua palavra diz, Senhor, que Jesus Cristo levou sobre si, todas as nossas enfermidades e dores e por suas pisaduras, meu Deus, como o sarado, isso, meu Pai, corta as amarras, corta as maldições, ó Deus, e quebra, quebra e disfarce e anula, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, vai quebrando, Senhor, vai quebrando, meu Pai, e queima, Senhor, e queima, meu Deus, e meu Pai, queima, 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 queima agora, Senhor, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, e eu digo a toda legião, e eu digo a todo mal de origem cifereana, alargue a pequena distância, eu dou um decreto em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Deus Altíssimo, eu dou um decreto, em nome do Senhor Jesus Cristo, ô Nazareno, eu dou um decreto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu decreto e determino, sai da vida dele, sai da vida dela, sai agora dessa casa, dessa família, sai da vida de cada membro desta família, sai da legião pelo sangue de Jesus, seja repreendido, seja vencido, eliminado e derrotado pelo sangue de Jesus, ô Nazareno, meu Deus e meu Pai, Deus de amor e de infinitas misericórdias, eu consagro esta oração, ofereço ao Senhor, para que o Senhor venha desfazer e quebrar, meu Pai, e cortar as amarras, meu Pai, da macumba e da bruxaria, as amarras das obras de voodoo e de encantamentos, pelo sangue de Jesus Cristo, ô Nazareno, toca na vida de todos, toca desde o alto da cabeça a planta dos pés e abençoa e favoreça conforme o Teu amor e a multitud das Tuas misericórdias, em nome do Senhor Jesus Cristo, ô Nazareno, ô Galileu das nações, a raiz e a sede da Vim, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. meu amigo, minha amiga, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu quero, aqui nessa oportunidade, agradecer a você que orou juntamente comigo até aqui, que Deus, na sua bondade, amor e misericórdia, venha honrar a sua fé. Eu declaro e determino a desmancha da macumba e da bruxaria, os laços da magia são cortados e eliminados agora pelo sangue de Jesus, porque a palavra de Deus garante que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se você sentir o seu coração, repita esta oração várias vezes dentro do seu lar, dentro da sua casa, eu tenho certeza que o clima espiritual dentro da sua casa vai mudar da água para o vinho no nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, eu quero fazer só mais uma oração e já estarei encerrando esse trabalho de fé e de vitória para desfazer as amarras da macumba da bruxaria no nome de Jesus. Meu Deus, eu apresento a vida desse homem, toca na vida dele, toca também na vida desta mulher, na vida deste casal, na vida desta criança, deste jovem, deste adolescente. Toca, meu Deus, na vida de cada membro desta família e conceda a todos a vitória, o favor e a vida, a bênção, a paz interior, a consolação do teu Espírito Santo e a salvação que vem da tua parte, alcança a todos desta família. Seja a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor e que esta pessoa venha ser feliz e abençoada em todas as áreas da sua vida, principalmente em cima daquilo que ela busca para a sua vida e em sua presença no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por nos ouvir, muito obrigado por nos atender, porque estou certo de que sempre o Senhor nos ouve e nos atende conforme a tua bondade, amor e misericórdia no nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, muito obrigado, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, ô Nazareno, ô Galileu das Nações, a raiz de Gessé de Davi, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus e graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, muito obrigado por orar comigo até aqui. Amém? Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te favorecer desde o alto céus, que Deus venha conceder a você o desejo do seu coração, da sua alma. Seja abençoado, seja curado, seja livre, seja liberto pelo sangue de Jesus Cristo, ô Nazareno. Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus, paz e graça a você.